Põe a 900 toneladas de donativos foram enviadas só de Chapecó para o estado vizinho. 54 caminhões e carretas saíram da cidade catarinense com destino ao Rio Grande do Sul. Santa Maria, Canoas, São Leopoldo foram cidades ajudadas. E Arroio do Meio foi a cidade adotada por Chapecó. Para falar um pouco mais sobre essa experiência, eu abro o nosso RD Notícias de hoje com uma entrevista ao vivo com o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Prefeito João Rodrigues, muito boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos os telespectadores. O prazer é todo meu poder conversar com você sobre o nosso trabalho aqui de Chapecó e principalmente essa missão lá em Arroio do Meio. Uma verdadeira missão e o senhor foi muito rápido, a cidade de Chapecó, o município de Chapecó, o senhor como prefeito foi uma das primeiras autoridades do estado a se movimentar para disponibilizar ajuda ao povo gaúcho. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa experiência, até porque o senhor, a primeira-dama e mais 200 voluntários, chegaram a ficar quase uma semana na cidade de Arroio do Meio. Então, eu queria que o senhor dividisse com a gente como foi essa experiência de adotar uma cidade no estado gaúcho, de ajudar tantas outras. Bom, tudo isso é motivado pela solidariedade do povo de Chapecó, do povo de Santa Catarina, do brasileiro como um todo. Mas nós levamos para lá praticamente 900 toneladas na Grande Porto Alegre, levamos também para a região do Vale do Taquari e, por fim, adotamos Arroio do Meio. Quando adotamos Arroio do Meio, nós levamos uma grande estrutura de máquinas e equipamentos, fomos com 200 voluntários. As máquinas para poder desobstruir as ruas, limpar a porta das casas para que os moradores tivessem acesso às residências que ainda são possíveis de habitarem. E 200 voluntários, dos quais 120, que foram pessoas da sociedade civil, empresários, tivemos advogados, médicos, pessoas da sociedade como um todo. Então, nós conseguimos arrumar a cidade e mais de 200 casas foram limpas pela nossa equipe, barro de meio metro de altura, mais ou menos. Então, houve a solidariedade e a união de todo o nosso povo para poder ajudar a nossa agenda de Arroio do Meio. Eu sei que o senhor já está planejando uma volta a Arroio do Meio nesse mês de junho, né? Já tem data essa sua próxima viagem? Nós devemos confirmar já na semana que vem, porque nasceu através desta ação, uma relação muito forte com as pessoas que perderam os seus bens. A primeira ação foi o alimento que nós levamos para o Rio Grande. A segunda, ajudar no início da reconstrução. E a terceira é efetivar a reconstrução para algumas famílias que foram e estão sendo escolhidas. Empresários de Chapecoa adotaram famílias. Eu tive o caso hoje pela manhã até de um fazendeiro produtor rural do Paraguai, que veio pessoalmente à prefeitura para trazer uma ajuda generosa para uma família. Então, nós vamos lá para levar tudo isso. Além disso, nós fizemos um leilão de uma gaita de propriedade dos grandes músicos do Brasil que teve aqui conosco em Chapecó, o Renato Burguetti. Isso rendeu 140 mil reais. Então, com isso, a gente vai lá para selecionar pelo menos 20 ou 30 famílias. Já para poder encaminhar para algumas, vão ter casa, outras toda a mobília. Então, nós vamos lá para fazer mais esta ação já individualizada para famílias que estão sendo selecionadas. Então, com certeza, nessa tristeza toda, fica destacada aí a solidariedade do nosso povo aqui de Santa Catarina e a movimentação e a mobilização da nossa sociedade civil, não é, prefeito? Ah, não tem dúvida, né, Márcio? Acho que o maior gesto dessa tragédia toda é a solidariedade humana. Mais do que os governos, até que os governos é muita burocracia, demora demais para agir. A sociedade brasileira, numa fração de segundo, era milhares de pessoas com jet ski entrando nas águas do Guaíba para salvar pessoas. Era questão de, dia, dois dias, milhares de toneladas de alimento para alimentar os famintos que perderam o teto, perderam o carro, perderam tudo. Então, o povo brasileiro deu uma demonstração de que realmente é solidariedade. Santa Catarina, além das ações do próprio governo do Estado, que destacou bombeiros para lá, policiais civis, as prefeituras, 19 prefeituras de Santa Catarina adotaram 19 cidades. Então, nós continuamos, aí a gente percebe, o povo pelo povo, essa é a força da nossa gente. E Chapecó não é diferente disso. Então, a gente fica muito feliz com o apoio da sociedade chapecoense como um todo e de tantos anônimos que acabam aparecendo do dado para contribuir de uma ou de outra forma. Muito obrigada, prefeito João Rodrigues. Não posso fingir que não estou vendo, o senhor está com a camisa da Chapecoense, já estou sabendo que tem Chapecoense e Havaí no próximo domingo na ressacada. Arrisca o placar aí? Pois é, eu vou arriscar, eu sempre vou ser pela chapecoense. Eu torcer por 1x0 aí, está de bom tamanho, mas é um jogo muito equilibrado. Sempre esses clássicos, não há favorito, depende do momento, mas vamos torcer. Prefeito, sempre um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Uma boa semana para o senhor e até uma próxima oportunidade. Obrigado, bom trabalho e boa semana a todos. Vamos.